Aliás, era impedimento do Romário, 44 agora, balão para o campo de ataque, onde está por ali Luquinha, Luquinha pela esquerda, domina a bola, não deixa sair, está em jogo, ainda Luquinha, passa para Clayton, levantamento na grande área, cabeçada para o meio, bate, rebate, atenção Luquinha, atira, GOOOOOOOL! 1.992, acaba hoje o torcedor do Goita, Luquinha, com um gol tão sofrido quanto 25 anos longe da elite. A torcida do Goitacais é uma torcida que é uma coisa inexplicável, cara, é uma torcida que está, porra, 25 anos aí, sem estar entre a primeira divisão do estadual e no cenário nacional também, porra, desde os anos 80 que a gente não aparece. Muitos anos perseguindo esse título de Astrêve, muita injustiça, muitos juízes chegavam na porta de subir, não subir, eu acredito que esse ano vai ser o ano do Goitacais. Sou Goitacais, viciou, sou Goitacais por amor. Desistir jamais, um dia a nossa hora vai chegar. Vamos subir, Goitacais, vamos subir, Goitacais. Vamos subir, Goitacais. Vamos subir, Goitacais. Vão dar a mão todo mundo, caralho, vão dar a mão todo mundo, caralho, é, caralho, força, caralho, puxa a energia, caralho, porra, porra, tá de bom, caralho. Vão dar a mão todo mundo, caralho, vai dar a mão todo mundo, caralho, porra, tá de bom, caralho, porra, tá de bom, caralho, porra, tá de bom, caralho. GO 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 GO! Boa! 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 Você é a minha história Você é o meu amor Coisa, você é a minha vida Acabou! Você é a minha história Você é o meu amor Acabou! Coisa, você é a minha vida Você é minha história, você é o meu amor. Felizmente, hoje, ter que decidir um campeonato aqui em Nova Friburgo, praticamente há quatro horas de viagem, é até uma declaração de falência do próprio futebol campista. O confronto do Itacaz americano é uma rivalidade que, às vezes, pelos dois times estarem hoje por baixo, é meio que apagado, mas é um confronto que é o granal do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá, hoje é o dia, né? Hoje é o dia, parceiro! Vamos lá, rapaziada! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, rapaziada! Hoje é o dia, parceiro! Hoje é o dia, não tem amanhã, não tem nadal hoje! É hoje, entrar lá, primeira oportunidade! Não aceita a coisa, você é gol! É gol! Vamos lá, rapaziada! Nossa briga foi o quê? A nossa vitória, a melhor vitória foi o quê? Brigando, irmão! Correndo um, correndo pelo outro! E não vai ser diferente, tá? Vamos com Deus! Deus vai nos abençoar! Olha a oportunidade que a gente tem nas nossas mãos! Não depende de ninguém! Só depende de nós! Então, rapaziada, vamos lá e vamos dar o nosso melhor! E a gente vai agarrar essa oportunidade e vai levar essa porra para a nossa torcida alecãs! Vamos dar consciência da gente! Os jogadores que estão aqui, ninguém queria! Tinha vários jogadores que, para o mundo do futebol, eram melhores do que nós! Ninguém queria estar com o Coitacais! Porque o Coitacais tinha fama e que não pagava ninguém! O Coitacais tinha fama e que já estava há dois anos brigando para não cair! Mas Davi falou, não, eu vou! Porque eu matei o urso e o leão lá atrás! Nós matamos urso e leão lá atrás para estar nesse dia de hoje! E hoje é o dia dos gigantes polias! Para a nossa terra do céu! Sérgio Ricardo, vocês gostaram! Aplausos! 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 Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Chegou a hora! Chegou a hora! Vamo embora! Vamo embora! Olha! Você é a minha vida! Você é a minha história! Você é o meu amor! Vamo embora! Somos Itagraes! Somos amigos! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vai, gente, Cudê! Vai! Vai, Baudre! Trabalha, Trabalha! Isso! Sai, Leandro! Sai, Leandro! Sai, Leandro! Boa! Vai começar a festa Você vai trabalhar 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 Você me deixa doido Boa bola Boa bola Boa bola Boa bola Tatei 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 Eu O que é que eu sou? Nós vamos passar e você vai ter o time de jogar o outro jogo. O que Deus quiser. Pegar o objetivo. Back power with centro Sanyang Rui. Back power with centro Sanyang Rui. Back power with centro Sanyang Rui! Back power with centro Sniang Rui. Eu não quero had Iir dia Youngerkalbau. Cora calar, abre aqui el porra! O parou do gol do Atávio, está por ali Luquinha! Luquinha pela esquerda, domina a bola, não deixa sair, tá em jogo, ainda Luquinha, passa para Cleiton, levantamento na grande área, a cabeçada para o meio, bate repare, Atenção no quem atira, GOOOOOOOL! Obrigado! Obrigado Senhor! Obrigado! 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 Luquinha! Luquinha! 44 minutos da segunda etapa! 1992 está acabando hoje! 1992 acaba hoje torcedor do Goita! Luquinha com gol tão sofrido quanto 25 anos longe da elite! Luquinha na hora de acabar! No tempo muito mais! Avençou o meu proibador, meu silêncio! Não vai! Estão menando! Não vai! Mas você vai te tocar! Você é a história! Você é o meu amor! Cota, você é a minha vida, você é minha história, você é o meu amor Cota, você é a minha vida, você é minha história, você é o meu amor Isso aqui é o Itacai! Segura! 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 É primeira! Acabou o sofrimento! É o Itacai! Valeu, burra! É de pé, caralho! Caralho! Acabou, acabou, acabou! É de pé! Levanta, moleque! Levanta que é de pé! Levanta que é de pé! Não se usa mal! Caralho! Coisinha daqui, pode! Foi a luz do Marm bench do Cruz Foi tranquilo entre as cabeiras Eu levou ela até com nós, rapaz, alma perdida, domina o caminho nosso. Isso é, porque a casa é doente, minha esposa. Você é o meu amor, coita, você é a minha vida, você é a minha história, você é o meu amor, coita, você é a minha vida. Você é a minha história, você é a minha história, você é o meu amor, coita, você é a minha vida. Que herreros gereog solejo Que herreros Que herreros Que herreros Que herreros chame de Hadassi Que herreros Te surego Que herreros Que herreros Guerreiro, divinite guerreiro Guerreiro, guerreiro, guerreiro Divinite guerreiro Guerreiro, guerreiro